Olá meus amados, hoje é o nosso oitavo dia juntos aqui na nossa caminhada do cenáculo com Maria. Tenha fé, reze com confiança, com esperança de que Nossa Senhora já está recolhendo os nossos pedidos e que o Espírito Santo será derramado sobre todos nós. Iniciemos o oitavo dia, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração, faça o seu pedido a Nossa Senhora, coloque aqui a sua intenção. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oitavo dia. O medo. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem dois passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Mateus 10, 28, 31 Sentir medo faz parte da nossa condição humana. Esse sentimento muitas vezes pode até ser uma forma instintiva de proteção. Não é desse medo que Jesus nos fala. Ele pede que vençamos o medo da paralisia. O medo que cega. Os medos que fantasiamos serem reais, mas que não passam de criações imaginárias. Muitos de nós não tomam atitudes certeiras e contundentes na vida, pois temem algo que no futuro possa não dar certo. É necessário precaução, assim como o meu filho amado teve em toda a sua vida, ao se esquivar das ciladas que seus inimigos lhe armavam. Porém, ele nunca deixou de viver o querer de Deus, por causa do medo e da insegurança. Se acreditamos que nossa vida está desenhada nas mãos e no coração de nosso Deus, então, os medos em demasia são um indicador de que a fé que dizemos professar está distante da fé que praticamos. O Santo Espírito de Deus pode nos envolver com coragem, mas somos nós quem determinamos até onde ele pode agir. Somos livres. Deus nos respeita. O Espírito nos tornará fortes à medida que desejarmos e dermos espaço para que ele seja forte em nós. Dou testemunho, pois provei desse Espírito que me envolveu. Quando o anjo Gabriel, que da parte de Deus, me anunciou a encarnação de Jesus, ele disse que estou com todas as letras. Não temas, Maria, pois você é agraciada aos olhos de Deus. Eu tive receio, pois era uma jovem de apenas 14 anos, nada mais natural. Mas minha alma desejava, em tudo, fazer a vontade de Deus. E dessa forma, eu consenti que ele fosse Deus em mim. O anjo continuou dizendo, O Espírito Santo descerá sobre você e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Eu senti medo, mas não deixei que ele fosse maior que o projeto de Deus para minha vida. Eu sabia, no íntimo de minha alma, que o Espírito de Deus faria a mesma coisa na vida dos discípulos. Reflexão Não deixe o medo ser o Deus que rege a tua existência. Deus te quer forte e, por essa razão, deu-lhe como presente o seu Espírito. A escolha é sua de deixar ou não, o Santo Espírito te cobrir com sua sombra. Oração final para todos os dias. Deus, Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, e em unidade ao Deus Espírito Santo, Restaurador da humanidade, Eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço, em oração, que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo Encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vosso Filho, vosso amigo, vosso servo. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que Ele reine em mim, pois Ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que Ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito. A fujem tanto de minha vida e da vida dos meus, todo engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora neste cenáculo, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.